Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil, pessoal esse vídeo é mais um compilado das lives que estão rolando lá no canal da Twitch, dessa vez a gente jogou o Uncharted 2, porque o Uncharted 1 eu acabei perdendo o save, então decidi começar logo o 2 e nesse vídeo vocês vão poder conferir as minhas impressões desse jogo que foi lançado em 2009 para a PS3. Então se inscreve no canal aqui, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabytes, se você for comprar algum hardware lá, compra com o link do canal, gvgmall para Windows e também o app OneFoot para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Bom vídeo para vocês, tamo junto. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência Windows original ao site da gvgmall. Links na descrição. Então vamos lá, né? Continuar aqui de onde a gente parou, dessa parte doida aqui. Não, eu tenho que descer, né? Não, eu tenho que descer, né? Matei. That's right. Matei. Por aqui não tem... Não tem nada, né? Tem um monte de botijão. Não tem nada, né? Tchau. Não tem nada, né? Salve aí, Drake. Bora, Drake Eu tô tomando porrada nessa parte aqui, né Sobe, Drake, caralho Eu pensei que eu vi algo É, o problema é que tá aparecendo gente até ali de trás, né Quando eu tô O cara foi ali olhar O cara foi ali 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 E aí Bora meu garoto Caraca, cai em cima da mulher, mano Porra, Drake, você não tem nenhuma noção de espaço, mano Aí, 210, mano, já? Aí, pegamos o Alan Zoka, hein? Eu não sei se o Alan Zoka dobrou a meta de novo, hein? Mas 210 era o Alan Zoka, né? Não era isso? Tem que aproveitar enquanto o Alan Zoka tá no carnaval, mano Tem que aproveitar enquanto o Alan Zoka tá no carnaval Passamos o Alan Zoka Alcançamos o Alan Zoka, né? Com 210 210 primos E aí, primo Sabe onde você vai investir os seus Os seus 30 reais esse mês? E aí, primo Você tem 30 reais pra investir, primo? 30 reais 30 reais pra investir, primo? Você pode investir, por exemplo, em... Uma trouxa de maconha Pra você curtir um barato legal Durante esse carnaval É, hein? O que você me diz, primo? Ficar com o olhinho vermelhão, primo El Dourado El Dourado Ih, caralho They're here somewhere They're here somewhere Essa merda vai cair Ih... Salvemos o Leman Ih, caralho Catch! Cat Cat! Caralho, como é que vai sair com esse cara? Caralho Caralho Toma, filha da puta Foi bugado Foi bugado, mas valeu Ih, caralho Que maneiro, cara Caralho Olha o escudo, mané Vai quebrando, cara Caralho, vocês não viram a minha cara de panaca agora que eu fiz, mano? Sério mesmo, maluco Você não viu na cara de panaca que eu fiz? No Tomb Raider não tem essa porra, cara Fiz a cara do Max agora, mano Eu me vi o Max Ai, caralho Pronto Pronto Calma, deixa eu pegar a munição aqui, gata Calma, gata Wait for me, gata My darling Tem Open the door 210 primos, mané Caralho Pô, depois que você atirou Bora, mulher Sem passar por dentro da porta que o Chief fica de olho nesses glitch Dê-me um fluxo Dê-me um fluxo Eu acho que eu posso chegar nessa linha Onde? Ah, aqui Tem fiscal da 1000 grau na live, mané Tem fiscal da 1000 grau na live, mané Tem fiscal da 1000 grau na live, mané Tem paciência Tinha que tirar? para só passar por baixo, né Draxon Come on, this way. Come on, this way. Come on. Come on. Come on, this way. 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 Come on. Come on, this way. Come on, this way. Come on, this way. Come on, this way. How many soldiers he hired? Merda, errei! Caralho, que merda, cara! Moisés! Fal! Cadê a Fal? É essa aqui que tem o... Toma, filha da puta! Toma! Toma! Toma, filha da puta! Toma, filha da puta! Sim, acho que essa é a última. Tomou comercial do... Olha o patino. Os caras tomam comercial do patino e ficam com vergonha de dizer, mano. Eu acho que essa é a nossa melhor bete. Dê-me um boost-up. Você conseguiu. Não dá um pézinho. Ok. Você conseguiu? Sim. Vem lá. Tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não é daqui. Muito habilidoso. Pra cento e pouco, pra trezentos e pouco, quer ver? Ih, caralho! Não, cara! Não, cara! Eu sempre consigo me entrar nisso, cara. Ah, ah, sim. Aqui. O cara tomou um tiro de fuzil na cabeça e não aconteceu nada. Ele tomou um soco. Ah, 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 voltou a Twitch, 350. Tá vendo? Eu não sei que porra é essa que acontece. Ah. Isso foi inaltecível. Você deve ter caído um gerador. Dê-me uma mão. Só um pouco mais! Nate, move! Não é bom. Eu vou ter que fixar o poder para tirar você. Você vai estar bem? Sim, eu gostaria de trazer algo para ler. Parece que o circuit breaker está no topo. Sente bem, eu vou cuidar dela. Ótimo. O poder está fora e as mulheres estão caídas. Eu sinto a Deus, se há um zombi no próximo lado... Caralho, olha isso! Olha a iluminação desse game, mano. Bandeira da Argélia, né? Caralho, olha isso, cara. Ih, caralho, Drake! Não morre, não, Drake. Não morre, não, Drake. Que é da Game Boy, mano. Bandeira da Costa do Marfin, ó. De... Ó, de Ayatohé, mano. Olha o spoiler aí de Ayatohé. Miamar, Índia? Ah, essa aqui é Índia, é verdade. Parece Costa do Marfin. Um grande alcança. Não, não, eu não vou. Vamos lá. Tem um cara ali né Vou jogar ele lá embaixo Porra, fudeu Cara, me fudi O cara, eu não vi nada Cara, idiota Toma seu atrevido Um cara tomou um maior sustão Eu não vi nada Ué WTF, man Cadê o cara Toma, fela da puta Cara, eu não sei nem pra onde eu tô indo nesse game louco, mano É muito lugar pra você ir Não Não, não cai não cara Eu quero ver se tem alguma coisa aqui, easter egg Ó Ó Coletável Para o Tiff Inspeção Ih, aqui Agora é um negocinho diferente, ó Sullivan Ah, maneiro Isso aqui Não sabia não do Diary Do Diary Maneiro Caralho Cai não, Drake Pô, é muito difícil controlar você, cara Às vezes Pô, caralho Eu pensei que eu ia cair lá embaixo Toma, filha da puta Toma, filha da puta Ah, e é bom atirar nos caras com essa arma, né Não é igual o Resident ainda, mas é maneiro Nate, você não esqueceu de mim, não é igual o que eu ia cair lá Não, não, não Claro que eu não Já vou achar aqui, já Já vou achar Ah, é aqui embaixo Ficou Ficou Pronto Liguei a energia Caraca, a iluminação do jogo é muito bem feita, né A iluminação da parada é muito bem feita, muito bem feita pra época É claro que eu acho que eles devem ter dado uma repaginada legal, né No remaster Oh, meu Deus Almost there, come on Imagina teu tio vendo voltar Meu tio Ah, não vai ter mais nenhum Prime não? Estão vacilando aí de Prime, mano? Tem que dar Prime, cara Não, meu Prime é do Castro, Baltar Caralho, olha isso, cara Uma piscina, mano Caralho Caralho Hey, check it out Marco Really? Come on No Marco Come on, come on Come on Come on, girl Vem andar comigo, vem a gata Caralho Caralho É muito louco esse game do Drake, mano Caralho Tá bom, chega Paralha é sério Tô ouvindo um barulho Ok, por aqui Ok Ok Isso vai Você vai tomar um choque aí, cara E ainda mais piscina Caralho Caralho Já tem umas parodadinhas prontinha pra você aí, Drake É incrível Caralho, olha isso, cara Caralho 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 Chegamos Chegamos Que bandeira é essa aí De cinco cores Caralho 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 Olha isso, mané Ali é categate Olha isso, cara Olha o cabelo de Drake voando Olha o cabelo do Drake voando É reworks essa porra É reworks, mané É reworks Bora, mulher Vou fazer merda Vou fazer merda aqui Com certeza Vou fazer merda Olha o teto solar, mané Em 2009 Ainda bem que era animação Senão ia cair lá de cima Agora nós temos que encontrar o templo Agora nós temos que encontrar o templo Agora nós temos que encontrar o templo Bem, isso pode ser mais fácil de dizer Drake foi encontrado no Sector 18 Oh, caralho Qualquer chance que este é o Sector 19? Cuidado para o cinto, encontre-lo e levá-lo fora! Filho de puta! É hora de ir! Vamos, Nath, deixa-me movendo! Caralho! Aqui, eu tenho você! Dê-me suas mãos! Dê-me suas mãos! Não pare! Curro, filho da puta! Ih, caralho! Sobe aí, maluco! Caralho, fudeu, mané! Pô, estou em cima da parada aqui, o cara está... Tá etc! Caralho, um Aerocopteron! Não, isso não vai surgir efeito! Caralho, não! 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 Não 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 não, não não! Caralho, é muito bem feito, cara! . O que é que eu vou matar essa porra, DCL? Caralho! �? O que há?! Eu tinha mais um pouco. Mas a porra costa poderá ajudar o inter porque é um sangue, espírito, a colonial ompield. Fazer o que? Jogar um botijoão nele? Pega um botijoão cara. Ah! Eu não sei jogar a porra do botidão. Eu não sei jogar a porra do botijão. Uo! Pega um botijão cara o guarda? Ah, eu tenho que continuar, eu acho. Dentro aqui! Dentro aqui! Inteligente pra caralho! Caralho, esse maluco é imortal, mano. Você está bem? É, nunca melhor. Nunca melhor. Porra, Drake, isso é hora de recarregar, Drake? Caralho! Eu os vejo! Porra, Drake, você dá uma bugada aqui, caralho, você me fode, cara. Toma, dá uma rasteira nele, louca. Não, não, não. Não o elevador. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não! Não, cara. O que eles estão fazendo? Isso não é bom! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Nós estávamos quase naquela! Maluco, minha cara tá igual a do Max, mano Caralho, maluco Que anima Caralho, animal, cara Caralho, vai tomar no cu, cara Caralho, muito foda, cara Não, pois é, o problema de ter jogado em 2009 Era que eu rodava em 15 quadros, né Agora tá em 60 Devia prejudicar um pouco a experiência Acredito eu, né Eu ainda não encarei os temidos 30 quadros aqui Porque esse aqui também roda em 60, né Mas caralho, maluco Caralho Nem o Tomb Raider que copiou fez uma parada assim Nem o Tomb Raider que copiou fez uma parada assim, cara Caralho, os caras copiaram bem depois Se bem que o primeiro Tomb Raider é de 2013 E 13, né Bem depois É muito depois Comercial, 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 comercial Mais meia hora Eu aprendi com a Lanzó Toma ali Tancou, tancou o caralho, carrozeiro Tomou comercial na cara Nem Prime quer ficar metendo que tancou Nem Prime Hoje em temperatura máxima Drake Adamantium É, não Tipo assim O Drake podia ficar mais fodido e tal, né Maluco Imagina o Uncharted 5 Do PS Do PS5 Do Poderoso 5 Caralho Imagina o Uncharted do Poderoso 5, cara Imagina Você ainda não viu o 4 Eu vi que o O O O David Jones falando Que o Eu só posso streamar O Uncharted 4 Com 250 Primes Não sei se é verdade Não sei se é verdade Ele falou essa porra Ele, ó Que eu tentei streamar Não, não ia Não ia Ó Não ia O que é isso, Mago? 250 250 Peraí, ó Tentei aqui, ó Não foi Eu achei estranho Essa porra Mas É, é um cara Que sabe tudo De videogames Que ele tá falando Come on E o Mago tava me dando uma ideia, mané Ele, ó Se o cara tirar o Prime Ó Bloquei É bloque É bloque, Mago É bloque Lá no meu é bloque E o que é isso, cara? Eu vai Eu gostei dessa ideia, Mago É justo O cara vai tirar o meu Prime Pra dar pro Bryce O olho junto Ficar abrindo o pack Caralho Essa arma é igual a do Barry, né Não, do Barry é a Magnum, né O cara me aguda, tá doendo já Do Barry é a Magnum Empurra aí É bloco 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 Bora Não cai não, Drake Cadê? Tô ouvindo barulho de gente Porra Passou por dentro Caralho Hammer, mano Ah não Tem que ter muita munição Eu Vamos lá, gata Ih, cara Coletável Coletável Ai não Ai não, fodeu Aqui não vai adiantar nada, né Isso é o que eu estou falando Toma Ai, errei Cadê ele? Toma, filha da puta Toma, filha da puta Ai, acertei Merda Toma, filha da puta Caralho Caralho Toma, filha da puta E aí Ah, filha da puta Acabou? Ai caralho Drake! Merda! Merda! Toma! Não! Morreu! Acabou, mané! Merda! Matei! Dezenze e quinze, mané! Eita que foi apertando... Caralho, maluco! Ah, e bem que meu primo falou, mano. Meu primo é Pika, mano. Todo mundo tem um primo Pika, né? Ele ficava falando, cara, quando tu joga Uncharted, mané. Aí eu vi o Uncharted assim, na época do Play 3. Falei assim... É maneiro, né? Eu já vi, já vi. É uma cópia de um Jonah Jones. Não me interessa muito não. Não achei os gráficos tão bons assim, não. No PC tem coisa melhor. Já viu o Crysis? Aí ele, cara, o jogo é incrível. Não, não. Prefiro jogar jogos... Dragon Age, mano. De 2009. Caralho, vai tomar no cu, cara. Sweet! Ali tem até Frida Kahlo, ó. Não! Não! Hã? Por que que você não segurou na Frida Kahlo, cara? Porra, Drake. E agora, pra ir pra onde? Ai, caralho, minha bunda tá doendo. Isso, garoto. Isso, meu garoto, Drake. Caralho, eu gosto de você porque você voa. Caralho... Cara, é tipo assim, é impensável um jogo desse assim, em 2009. E é mais absurdo ainda que, caralho, a gente não tem outro. Caralho, Shadow of the Tomb Raider, o último. Porra, foi bobíssimo. Bobíssimo, bobíssimo, bobíssimo. Ray Tracing. Ray Tracing, o caralho. Fizeram jogo pra vender Ray Tracing. Ah, eu vou cair lá embaixo. Não gosto de pegar essas, essas paradas aqui, Drake. Não sei que eu vou cair. Ei, aquele cordão. É o nosso caminho abaixo. Vá, vá. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Não! Caralho! Sempre acontece alguma coisa com o Drake. Você está bem? Oh, meu Deus, isso sobe. Eu vou encontrar outro caminho abaixo. Tudo bem. Eu vou encontrar outro caminho abaixo. Tudo bem. E outra coisa, tipo assim... Com esse estilo de jogo, com esse estilo de gameplay, cara... Caralho, você consegue fazer coisas absurdas, cara. É porque, tipo assim, não dá pra uma empresa como a Night Dog... Ter várias franquias diferentes, né? Imagina quanto tempo... Os caras... É... Levariam pra... Levam pra fazer um jogo desse aqui. Imagina quanto tempo os caras levam pra fazer um jogo desse. E... Para de dar spoiler aí que acabou no 4, caralho. Eu não sei. Então, tipo assim... Para eles terem outra franquia, além do Uncharted e do Last of Us... Deve ser meio pica, né? Deve ser meio pica. Mas... Já que o pessoal está falando que acabou, eles devem estar preparando uma outra franquia, né? É... 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 Caralho, eu não sei, eu não sei, cara, se as outras empresas não conseguem ou não tentam. Eu acho que não tentam, maluco. Ih, caralho! Eu não gosto de você, mulher. Espera, você conhece esse cara? Sim. Esse é o Drake. Oh. Hum, eu não gosto desse cara, dessa mulher. Então, qual é o seu ângulo sobre toda essa misericórdia? Você vai explodir alguns templos, destruir o museu? É bom ver você também. Eu acho que você está aqui por algum... ...nóbulo crusade, certo? Na verdade, nós estamos trailingi um criminoso de guerra. Zoran Lazarevich, você ouviu dele? Não é o trabalho de NATO? Bem, eles pensam que ele é morto. Ele matou em algum tipo de bomba. Oh, e você está aqui para provar o outro lado. Você sabe o que? Esse cara é um monstro, Nate. ...não está falando de tortura, mutilação, execução massiva. Vê, agora ele está... ele está procurando algo novo. Mas por que fora aqui? Por que... por que... por que... ...por que... por que separar essa cidade? Você sabe? Não faz sentido. Oh... Agora, é o que você está fazendo com isso, não é? Isso é ridículo. Eu acho que eu os perdia. Oh, oh, oh! Está tudo bem, Chloe. Matou ela, matou ela! Nós precisamos continuar a ir se nós queremos ficar um passo atrás do Lazarevich, então... Oh, cara, Nate! Ei, peraí, peraí, peraí. Não se acertar para conclusões, Elena. Ah, eu estou desculpado. Estou sentindo uma história aqui. Oh, Elena Fisher. A modelo de ano passado. Ah, isso é lindo. Não, não. Estou feliz de encontrar isso tão engraçado. Bem, eu nunca me lembrou para você para o tipo de pão branca branca. Ela é muito mais difícil do que ela parece, obrigado. Oh... Oh... Oh, o que? Ela se rompe a sua cabeça. Oh, por favor. Ela se rompe, não é? Você sabe o que? Talvez eu rompe a sua cabeça. Oh, sim, Cursa Nova. Bem... Nós precisamos ir embora. Espera... Ah, eles estão indo conosco. Não pode ser sério. Ah, sim, eu estou. Eu não posso apenas desculpar eles no meio ambiente. Eles só vão nos desculpar e... Ah, Chloe! E se o Lazarevich catche você e eu... Eu não deixo eles atrás. Você não precisa sempre jogar o herói, sabe? Nate! Só dança com o que te trouxe, ok? Sim, eu entendo. Mas eles ainda estão vindo conosco. Ah, nós não precisamos salvar, Nate. Obrigada. Você pode querer retencar isso. Caramba! Run! Olha lá! Oh, o que está próximo? Caralho! Quatro bonecos, mané! Você ainda está fazendo isso? Não te peda por essa desculpa! Caralho! A mulher fica uma zoando a outra. Toma-me com a estalagem. Em três. Um, dois, três. É só. Obrigada! Caralho! ... não dá ... coletaveu, por aqui tem coletaveu Olha isso, cara Bom, bom pensamento. Bem, isso nos levará ao meio. Qual que joga, cara? Após jogar um botijão, aperte para atirar nele. Eu acho que isso vai fazer. Vamos lá. Muito caro, não é? Muito caro, não é? Mó cagada, nem tinha pensado nisso, mano. Coletável no canto ali. Caralho, coletável do Chiffy eu não vi, mano. Vamos lá pegar. Oh, era de ter coletável. Coletável. Não estou vendo. Não estou vendo o coletável, mano. Do outro lado do rio. Foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se. O que coletável muda? Não muda nada, né, cara? Ah, e 678 pessoas assistindo, mano. Tamo juntos. Tamo junto. Virem Prime. Para ter uma experiência ainda mais incrível no canal. Voltar. Qual as vantagens que o Prime tem? Nenhuma. Eles apenas são Primes. Que caralho. Que foda-se, mano. Oh, pegue a cobre. Pegue a cobre. Nós temos que tirar aquela arma. Eles vão destrapar eles. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Seu animal Minha raiva Vem, vem, garotos Você sempre gostou daquela勝ção? Tanto Sim Oh, é só o que eu preciso É só o que eu preciso Não, não é coletável. 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 É que é uma arma... Ah não, é a mesma arma. Vamo, vamo na frente. Sai da minha frente, gata. Veja algo lá? Vem aqui. Veja algo lá? Cadê o Sullivan, cara? Será que ele morreu, o Sullivan? Seria uma boa, né? Caralho, tanque de guerra, mano. Perceberam que depois que o Sullivan sumiu, o game ficou maneiro? Ficou melhor? Não dá pra aturar o Sullivan não, mano. Ah, sai do fogo, Drake. Depois que o Sullivan sumiu, ficou bem melhor o game. Caralho, é muito... São muitos cenários diferentes, cara. Caralho, é... São muitas horas de jogo com muita coisa diferente, cara. Né? São muitos cenários... Muitas coisas... O que é isso? 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 Não tem nada de ver com isso, cara. A iluminação do jogo é foda, cara. Não sei se tem influência da minha que é LED, né, mas... O que é isso, né? Você trouxe a direita para a porta. Então eu acho que não é uma coincidência que acabamos aqui? Não, não exatamente. Deus, você é um cara. Ok, mas o que é que você está fazendo? Você vê aquele símbolo lá embaixo? É chamado de Chintamani. Nade? É um grande ross-sapphire. É custa milhões. Então, deixa eu dizer isso. Você está competindo com um criminoso psíquopático um criminoso psíquopático para uma mistura mitológica? Quando você diz assim, parece muito estúpido. Obrigado pela entrada, Jeff. E é suposto que neste templo. Bem, não. A mistura não está aqui. Não, está em Shambhala. Shambhala? Sim, você sabe, Shangri-La. Posso ter uma palavra com você, querido? Shangri-La? Caralho, é outro bicho desse não? É um bom ideia. Vamos lá. Tudo bem. Nós devemos salvar aqui até agora. Isso não adiciona, Nade. Lazarevich não pode ser após o dinheiro. Ele não precisa. Você está perdendo algo. Vamos lá. Nós ainda não chegamos lá. Você também está aqui. Ok. Eu prometi que você vai ficar aqui. Vamos voltar. Vamos voltar. As últimas palavras famosas. Ah. Bem. Isso é mais assim. Você não acha que eles são uma esposa, né? Você não é uma esposa. Ah. Caralho, é o Velberã lá. Caralho, maluco. A música. A música. Devientemente, isso é um esposa estar. Isso não tá... Deve haver uma entrada de entrada aqui em algum lugar. Talvez eu tenha visto esse cara antes. Tem algo a ver com o KFC. Central Orb. A clear representation of Sintaman Stone. Vamo lá. Eu tenho que chegar lá. Mas como? Mas como? Não. Eu não posso atirar ali na pedra. Não. 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 Parece que os locais ainda estão usando esse lugar. Hum. Não tem muito mais para esses locais ali. Tem um coletável, mano Muito bom Obrigado Ai, caralho Deus, você é sorte Pode jogar uma banana Aí foi meio estranho, Drake Y Y, não, triângulo WTF Foi merda, Drake Ah Mexi na mão dele pra lá, né Né Será que eu tenho que ir ali do outro lado agora Ter dente de Velber Vamo ver como é que é no livro Adaga pra baixo Tridente pra cima Ó Tridente pra cima Adaga pra baixo Mais o que? Cadê a mão desse filho da puta? Cadê a mão dele Ah Isso aqui é Chocalho de Velber Pra cima Chocalho de Velber Vamo lá Chocalho de Velber Isso aí Isso aí Nice work Chocalho de Velber E agora Cebolão de Velber Cebola do Outback de Velber Cebolão do Outback do Velber Essa porra Essa porra representa O Velberã com um monte de comida na mão Essa é a representação Ó Cebolão do Velber O tridente é o garfo É O tridente é o garfo Ó A cebola pra baixo Também Cebolão do Velber Cebolão do Velber Pode cebolão Isso Ó o Velber Ok Ok Agora Ok Agora eu dou um tiro ali no meio Deu? Nunca é um tiro né Nos games Né Nunca é um tiro Espera um minuto Espera um minuto O que é? A adaga do Do leãozinho da central A adaga do caveira games A adaga do caveira games É um tiro Hum Bem Vamos descobrir o que abre É um tiro É um tiro É um tiro Mas... É um tiro No É um tiro E Não 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 É um tiro Eu acho que esse jogo é mais pica do que o The Last O que vocês acham? Pô, 725 pessoas Não é possível que ninguém tenha um Prime Não é possível que ninguém tenha um Prime Não fode 220 Primes aí, não é possível Pô, todo mundo jogando o mesmo game aí Só eu que tô jogando um game diferente, mano Na porra da Twitch Todo mundo jogando a mesma merda Olha isso, cara Que doideira, mano Melhor que o The Last é meu ovo Não, mas ele tem muito mais... Não sei... Ele é mais elaborado do que o The Last Com certeza é mais elaborado É que o The Last é mais focado nas pessoas do jogo Esse aqui é focado mais na aventura Não é tão focado no Drake como é dor de mulher e o caralho Não é tão focado no Drake como é dor de mulher e o caralho Provavelmente 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 Como é que ia estar o pesista aqui, segurando o shift? O pesista ia segurar o shift, mané. Ia de um lado ao outro em três segundos. Não ia perceber nada. Não ia perceber as paradas pingando. Não ia ver a iluminação. O maluco ia segurar o shift, mané. Ia embora aqui. O que você faz disso? Parece que é algum tipo de árvore. Diálogo, foda-se. E o que isso tem a ver com a chintamani? Eu tenho. Está abrindo aqui. Ok. Você foi mais esperto do que eu, né, mulher? A mulher está igual ao jogador de PC, ó. Ela está nervosa, ó. Ela vai e para, ó. Ela quer que tu saia correndo. Mas eu não sou uma especista. Eu não vou sair correndo. Ela está ficando estressada, ó. Ela está ficando estressada. Caralho, comercial. 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 Comercial, porra. Comercial. Toma, animal patino. Toma, animal patino. Sou prime. Sou prime. Tanquei, caralho. O maluco cheio de... Caralho, cheio de adblock, mano. Os caras ficam procurando o filme Abelio Prisioneiro. Fica procurando Abelio Prisioneiro. Na internet tem que usar adblock, mano. Tanquei no celular, caralho. O maluco no celular é pico. Adblock no celular é foda, hein. Já zerou o 1. Não, o 1 eu perdi o save, cara. O 1 deu merda. Ah, falando nisso, vamos salvar de novo. Aproveitar o comercial para salvar. Alguém aí tomou o alpatino? Alguém tomou o comercial do alpatino? Ou não apareceu o comercial? É que eu tenho que saber se tá funcionando. Não, 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 não. Tomei, não. Aqui não, aqui não, 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 não. Caralho, 100% do maluco usa... Usa adblock, mano. Aí, aqui sim. Caralho, tomar no cu. Vamos lá. Ah, você tem que ter ido. Ah, você tem que ter ido. Ah, você tem que ter ido, certo? Ok, isso é pior. Sim, isso é realmente um problema. Espície. Eu odeio espície. Ok, agora, obrigado. Temos que sair daqui Calma, faça algo Oh! O que é aquele som? Dê-me um minuto Aqui Ai caralho, coletável Peguei um Valberan pro Chief Caralho, estraçalhou, mané Não, 800 e pouco é bug, cara Ué Caralho Fudeu O que eu tenho que fazer aqui, cara, no Valber? Opa, o mecanismo Interrompa o mecanismo Caralho Ha ha ha, fizemos isso Vamos sair daqui Desculpa, a vida ainda está flacando antes de mim Eu tentei fazer isso 30 vezes Não funcionou É o mecanismo da Netflix Pô, eu tentei fazer a porra várias vezes e não funcionou, mano Atirar nos dentes da engrenagem Atirar nos dentes da engrenagem Ah, tá Aí que apareceu ali, joga granada, né? Uma hora MP40 MP40, essa eu ainda não usei, eu acho Né? Prime, 220 Prime, 220 Prime, hein? Falta 5 Prime, mano Pô, vocês estão dando Prime pros outros caras aí, mano? Dando Prime pra Amorá Pra Ladeburg Pra Ladeburg Ah Tá Rinis Pris Acho que esse é o lugar Ei, essa coisa se parece familiar Sim, parece como o Perva Dagger Mãe Essas luzes devem ativá-la alguma maneira Tem vários Velber Cara, tem um Velber ali E tem uma luz saindo da rola do Velber, velho Caminho da Luz Esses espelhos parecem importantes Temos que soltar a luz em torno da sala Cadê os outros espelhos? O que aconteceu aqui? Claro que não tem luz aí Cara, porra Faz atenção Drake Tem que descer Ali tem outro espelho, né? Vamos andar em cima do Velber Vamos andar em cima do Velber O barrigão do Velber O barrigão do Velber Vamos ver O que você acha? Temos que descer a luz? Eu acho que eu tenho que descer a luz Vamos andar aqui E ver se podemos ver melhor Temos que descer Ok, cuidado com isso Temos que descer 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 Eu vou entrar na boca do Velber Não. Não vou sentar aqui na leisinha não. Caralho, era pra cá não né? Opa, opa, coletável, caralho meu besão. Não, né? Não. Porra. Caralho, minha bunda tá doendo já, mano. Há mais reflexões aqui. Chloé? Sim? Chloé? Eu estou com o outro reflexão. Eu estou com ele. Boa trabalho. Ok, agora uma. Hold on. Ok, eu acho que estamos chegando. Estou com o outro lado. Ué. Ué, esse aqui tem que ser pra onde? Hum, tem um ali né? Mas como é que eu chego naquele ali? Não, ele não vai lá. Ele não vai lá. Ele não vai lá. Não vai lá também. Caralho. Ah, tem um bicho ali ó. Mas não vai bater lá. É, não vai até lá. Não vai lá. Na cagada. Um outro lado. Um outro lado. Um outro lado. Parece que aquela cagada abriu um novo caminho. À sua esquerda. Entra aí. Um outro lado. 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 Tchau, tchau. Não, eu vim para o mesmo lugar. Será que eu consigo pular ali no outro? Não. Ai, caralho. Agora, como eu vou abrir o olho? Não, eu vou abrir. 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 Não, eu vou abrir... Não, eu vou abrir. O que é que você pode usar do outro refleitor? I'm on my way Good, that's it Caralho, é o plus, mano Aí, entrou mais um, mano Mais um, mais um, falta só quatro Mais um member, mano Mais um Prime Era isso Ih, a Daga matou o Velber Caralho, abriu a boca do Velber, mano A gente vai entrar dentro do Velber A gente tá cheio de Angu, olha lá Sundae do McDonald's Mac Colossus Olha a mãozinha do Velber Shambala Ah, ele tá na garganta do Velber I guess so Cara, tá um frio do caralho aqui no quarto, mano Pô, minha namorada tá indo viajar agora, mano É, mó vacila Ficar sozinho no carnaval O Balta mora em Rialengo? Não Graças a Deus, não Cadê a mulher já? Entrou na boca do Velber? Não É ruim dele entrar antes de mim Vamos lá, cair lá na boca do Velber É o barrigão do Velber Cheio de espaço, ó Cheio de espaço, ó Cheio de espaço, ó Sundae Isso está aqui Você vê a forma da peça lá? Sim Aqui está O que significa... Deixe-me usar a sua mão O que significa... A entrance para Shambala Deixe estar aqui Aqui Então, nós fizemos O que significa? Onde ele vai botar o maluco? Botar os caras no lugar nada a ver Sorte que ele acerta tudo, né Oh, cair Isso matou um pouco de medo Só existe uma saída E cadê a mulher e o cara, né, a lourinha Ficaram lá na ponta Enquanto a gente tá aqui na boca de Vélver Caralho 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 Ok. Ok. Matamos, né? 666. Caralho, o número cabalístico, mano. O número da besta, mano. Nice. Hey! Uh! 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 Ih! Caralho, a arma? Não! Aquela ali é outra? Uh! 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 E aí E aí E aí Pô, o Drake dá umas porradas de costas que são bizarras, né? E aí 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 Pistola? Caralho! Mármão, mano! Porra, cadê minha arma, cara? Caralho, a moleque matou o cara, que vergonha! C'mon! Oh, shit! Eu sabia que isso ia acontecer! Ah, e vocês falaram que eu não entro na água? Sim! Ah, e 217 Prime, mané! Falta 3, mané! Temos melhor que continuar! Ihhh, o maluco ta fudido... Eu, eu tô ok, deixa eu ver... Oh... Caralho! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vai, Nate! Eu te cobrir! Caralho, mané! Caralho! O maluco tomou um tiro na cabeça e continua em pé, mané! Caralho! Eu tegod, Jeff! E coma! Poto! Caralho! Quero te ajudando minha stake! Caralho! 107 Pass 3, 2 253 Caralho! Vem, vem! Abre as portas! Apenas! Elena! Chloe, sai daqui! Por aqui! Gente, você... ...bota ele na frente, Drake. Bota ele na frente! Você não pode morrer! Bota ele na frente! É que se você morrer, te amei! O que é isso? Vamos lá! Você acha que eu conhecia mais tempo, né? Oh, porra! Porra! Ele não pode? Não, não. Nós não temos uma escolha. Não... Nath? Ok. Você tentou, mas ele não pode ir mais longe. Não podemos deixar ele aqui para morrer. Ele já está bem morto, e nós também não vamos agora. Então, vamos. Sim. Ninguém está impedindo você. Chloe... Eu estava tentando salvar a pele, você cara. Chloe? Não, não. O que é isso? Para a pele! Desculpa. 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 Ah! Dois! Dele. Voz! Está fora. Desculpa. É o? Dois! 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 Lo! Dois! Dois! Caralho Você é o apóstolo que está batendo na minha mão. Você é melhor que ele não se abençoe. Se procurá-lo. Vamos lá. Isso é ótimo, amigo. Aqui. Parece que você não tem nada para lidar com, Sr. Drake. Volte para o campo, se prepara para sair. Você, vem comigo. Você. Cuidado deles. Não tem problema. Como você pode trabalhar para aquele monstera? Beats trabalhando contra ele, amor. Então é isso, não é? Só vai nos pôr e nos pôr no sangue? Parece assim, não é? Volte. Eu disse, volte! Volte! Stop aí! Vá! 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 Você está bem? Sim. Vá! Vá! Sim. O cara pulou por cima da mulher, mano. Certo! Por aqui! O que você está fazendo? Vamos lá! Tenho você! Vamos lá! Por aqui! Sai! Você está bem? Sim! Nunca melhor! Você? Nada que eu quero aqui! Acho que nós perdemos ele! Não deveria ter conseguido você entrar nessa caixa! Você não... Eu consegui aqui por minha própria... Não... Quer dizer... Você sabe... O resto disso... Nós sabíamos o que os problemas eram... Então... O que nós fazemos agora? Vamos atrás dela! Claro que você está! Tipico! Vamos atrás dela! Ah! Flinn disse algo sobre um trem... O que significa que eles poderiam levar ela para a rocação... Aqui! Então devemos ter esse lado... Passar a torre de água... Nath! Ela tirou uma arma na nós! Eu sei! Ela está começando a tirar o trigo também! Eles... Apenas deram ela para ela! É complicado! Sim, eu perguntei! Flinn sabia que ela estava comigo! Se o Lizarovitz descobriu que ela vai cruzar ela... Você sabe o que ele vai fazer com ela! Sim... Eu já vi o trabalho dele! Então você sabe que eu realmente não tenho muita escolha! Honra entre... Algo assim! Eu espero que você conhece o que você está fazendo! Eu não tenho a ideia mais lenta! Ah! É bom saber que algumas coisas nunca mudam! Ok! Vamos! O que? Não, não, não! Você não vai comigo! Nath! Calma! Ok? Nós temos um tremão para pegar! Um trem para pegar! Galera! Vou ficar por aqui! Já tem aí duas horas e meia! Minha bunda está doendo! Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto